Agora, você vai se emocionar. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar e se emocionar com... Bondi das Estrelas! Aqui você dança ou pisada de balança. A partir de agora, com vocês... Bondi das Estrelas! Alô, Itiúba! Pela primeira vez aqui, é um prazer imenso estar nessa cidade. Vamos de pisadinha, meu filho, que é mais ou menos assim, vai! Eu tiro... Pra cima! Vá, e vem, e chama! Assim, vá! Eu tiro onda de amarota, eu tiro onda de jatinho, por quem sou eu? Eu sou o Prevadil! Eu tiro onda de amarota, eu tiro onda de jatinho, por quem sou eu? Eu sou o Prevadil! Quando chego na balada, é uma tentação, todo mundo pergunta... Olha aqui quem é esse garotão! Quando eu chego na balada, é uma tentação... Todo mundo pergunta... Olha aqui quem sou eu Sou Tiroanda de Amarosa, Tiroanda de Jatinho Ô quem sou eu? Eu sou o Prevadinho Tiroanda, meu parceiro Marquinhos Jô Prefeitura Municipal de Tio, viu? Vambam! Eu sou o Prevadinho Quando chego na balada É uma tentação Todo mundo perguntando Quem é esse garotão? Quando chego na balada É uma tentação Todo mundo perguntando Quem é esse garotão? Olha aqui quem sou eu O Prevadinho Eu tiroanda de Amarosa Eu tiroanda de Jatinho Ô quem sou eu? Eu sou o Prevadinho Eu tiroanda de Amarosa Eu tiroanda pra cima Segura na um Segura, 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 vai Quero agradecer Especialmente a Prefeitura de Itiúba Não é isso? Secretário instalado aí Quero abraço Meu parceiro Marquinhos Jô Vamos embora Vai Ui Olha um passinho É dois pra lá É dois pra lá e dois pra cá Vai Eu vou testar sua coordena Olha que o clima Que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Joga na um Vai Coloque a mão na cabeça E com a outra vai no chão Quando eu mandar esse solinho E você, filho, rapidão Vamos chegar pra cá Vai Coloque a mão na cabeça Ou com a outra vai no chão Quando eu mandar esse solinho Como é o solinho, vai Vai Oi Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do obrinho Oh, 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 oh Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do obrinho Agora treme o bumbum Oh, treme o bumbum Oh, treme o bumbum Agora treme o bumbum Oh, treme o bumbum Oh, treme o bumbum Vai Agora treme Vai Treme o bumbum Olha aqui Treme o bumbum Oh, treme o bumbum Eu disse treme o bumbum Meu parceiro Marcos Rubik, não é isso? Volta pra cima E daqui a pouquinho da Cristiano Ramalho Eu vou testar sua coordenação Lima que vai ficar verde Sobe em cima do paredão Pra ficar verde e fé Eu vou testar sua coordenação Lima que vai ficar verde Ui! Quem sabe a boquinha de açúcar É dois pra lá e dois pra cá Vai Assim Ui! Olha que avisa pras ovinha Que eu acabei de chegar Eu tô aqui em Tiúba Olha que um balde de cerveja Não vem aqui com a maluca Tô me chamando Olha que avisa pras ovinha Que eu acabei de chegar Eu tô aqui Olha que eu sou do batidão Um balde de cerveja não vem aqui com a maluca Agora eu sou Marquinhos Um balde de cerveja Ela beijou minha boca e depois ficou maluca Pra nós comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou Eu sou Um balde de cerveja Olha que ela beijou minha boca e depois ficou maluca Um balde de cerveja Pra nós comemorar A praça tá enchendo E daqui a pouquinho tem Cristiano Ramalho Branquinho, pancadão da Bahia Segure Olha que avisa pra gatinha Que eu acabei de chegar Eu tô aqui em Tiúba Olha que um balde de cerveja não vem aqui com a maluca Tô me chamando Agora eu sou Eu sou Ela beijou minha boca e depois ficou maluca Traz um litro do depar Pra nós comemorar Olha que boca de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou Eu sou Um balde de cerveja Olha que ela beijou minha boca e depois ficou maluca Olha pra nós comemorar Poquinha de açúcar que acabou Pra cima Segure Segure Tenha sucesso Hoje vai ter encontro de paredão E a gatinha vai bater o bumbum no chão Olha aqui Prepara os velhos Ou falta pra atorar Avisa todo mundo que a festa é onde pra hoje Vai ter encontro de paredão E a gatinha vai descendo até o chão Prepara os velhos Ou falta pra atorar Avisa todo mundo que a festa Já convidei a minha Olha aqui vamos todos juntos Vamos curtir a festa A festa é boa Não tem hora pra parar Eu tenho cica de rogado Uma dos homens embaçada Já convidei a minha Vamos todos juntos Vamos curtir a festa A festa é boa Não tem hora pra parar Eu tenho cica de rogado Uma dos homens embaçada Na desse dia Vem! Olha aqui Quica, 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 quica Quica separada Nesse dia ela vai quicar Quica, 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 quica separada Na desse dia ela vai quicar Quica, 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 quica separada Na desse dia ela vai quicar Quica, 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 quica Quica separada Pra cima e chumba Opa! Sobe em cima Daquele jeitinho Vai! 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 Coloque a mão na cabeça Opa! 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 A outra vai no chão Pode eu mandar esse solinho Com você que no rabetão Coloque a mão na cabeça Opa! Opa! A outra vai no chão Pode eu mandar esse solinho Opa! 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 Olha o movimento do ombro Oh! Oh! Opa! Olha o movimento da cabeça Oh! Oh! Olha o movimento do ombro Oh! Oh! J.P. Segura, negão, vai Agora treme, bumbum, ô treme Vai, só treme, bumbum, ô treme Eu disse treme, bumbum, ô treme, bumbum Agora treme, bumbum, ô treme Eu disse treme, bumbum, ô treme Agora treme, bumbum, ô treme, bumbum Volta pra cima, vai Tem mais sucesso Olha que eu gosto do vaqueiro Mas amo a vaqueira a comida que ela fez Olha que eu gosto do vaqueiro Mas amo a vaqueira a comida que ela fez Olha que a vaqueira é top Só anda de corola Usa short de velão e ponto Olha que a vaqueira é top Só anda de corola Leva o pai pra fazer amor no shopping, vai Gol, gol, volta pra cima Vamos chegar pra frente do palco Que daqui a pouquinho tem Cristiano Amalho Depois o parceiro branquinho Pra cima Olha que eu gosto do vaqueiro Mas amo a vaqueira a comida que ela fez Olha que eu gosto do vaqueiro Mas amo a vaqueira a comida que ela fez Eu aproveito Olha que a vaqueira é top Só anda de corola Usa short de velão e ponto Olha que a vaqueira é top Só anda de corola Leva o cantorzinho pra fazer Segura aí Segura lá um papai Segura lá um Segura, 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 segura Segura, segura Eu quero agradecer Especialmente a Prefeitura Municipal de Itiúva, viu Pela oportunidade aqui Essa galera massa aí marcando presença Né, JP Vamos pro sucesso? Bota pra cima, Batinho, vai Vem mais sucesso Vem! 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 Segura lá um Vai, vai aí É o frontomente que mesmo comente De quem tá presente A novinha saliente Pra cima! Pra cima! Vai com o bumbu Pra cima! Pra cima! Assim vá! Vai com o bumbu, espírito, despejar o bumbu Segura, 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 segura Eu quero ver as novinhas, fazer o bumbu Viu? Vai com o bumbu, vesti o bumbu presidents Segura, vai Vai com o bumbu presidents Mexe o bumbu presidents Vai com o bumbu Para cima! Bora, JP, bota esse bom balanço, meu filho Secretaria Municipal de Comunidade De Tiúma, vamo lá Tem mais sucesso Daqui a pouquinho tem Cristiano Romário É isso, e logo mais Tem Branquinho, Pancadão da Bahia Esse é o Bonho das Estrelas Pela primeira vez aqui na Praça de Tiúma, não é isso? Quero agradecer aí a Prefeitura Municipal de Tiúma Orbeval, é isso? Ordeval? Orbeval, né? Prazer imenso estar aqui Prefeita Cecília, não é isso, JP? Marquinhos, João, também o boi do momento Secretário Cachucha, é isso? Vamos dançar, porque hoje é a primeira vez Primeira vez que a gente tá aqui, não é isso? Então vamos fazer um show maravilhoso pra vocês Ah, e só lembrando que dia 17 Estaremos na Fazenda Lambeiro Com o Breg Viu e Babalô do Arrocha, viu? Não é isso? Daqui a pouquinho tem Cristiano Romário Logo após, Branquinho, Pancadão da Bahia Não é isso, Marquinhos? Vamo botar esse povo, vamo lançar, meu filho Eu quero ver a galera dançando agora daquele jeito, viu? Olha que hoje eu vou chegar, chegando Melhor ir se preparando Pra avisar pro dono do bar Pra ele não se atrasar Som de buzina Carro com cortina Com certeza hoje ninguém É de ninguém O mundo gira Depois da tequila Solta o som do carro Que eu vou mandar descer Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Olha que hoje eu vou chegar, chegando Melhor ir se preparando A avisar pro dono do bar Pra ele não se atrasar Som de buzina Carro com cortina Se beijar hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Solta o som do carro Que eu vou mandar descer Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Pra cima E daqui a pouco Outra de shortinho Tá bem safada, diz caradinho Outra de shortinho Pegou ladinho Tá bem safada Tá bem safada, diz caradinho Outra de shortinho Meu parceiro Marquinhos de hoje Bora descendo Mas elas gostam de não dar No seu perfil Muitos acham até progar O seu shortinho Elas gostam Elas gostam Pra cima Eu não tô nem aí Tô aqui de olhar Olha por para a bunda Olha por para a bunda Olha por para a bunda É por para a bunda Olha por para a bunda Olha por para a bunda Olha por para a bunda É por para a bunda Pra cima O que é cima? 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 Desapega, inventa suas mentiras pra outras pessoas Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu E pra tu apanhar meu coração que aprendeu A se afastar de quem não queria Mas a que perguntou Quer saber? Baixinho, baixinho, vai! Segura! Quem sabe quem tá comigo assim, vai! O mundo girou, 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 girou E você rodou, rodou Para o teclado, para o teclado Quem sabe quem você lembra? O mundo girou, 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 girou E você rodou, rodou Pra cima! Eita, prazer imenso estar aqui nessa cidade maravilhosa Equipidário, gravações, a marca do sucesso Arrima e gravações, vai! Joga, baixinho, vai! Sou foda as voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passa, o mundo... O que? O mundo girar Tá bom, saudades, vai continuar Desapega Inventa suas mentiras pra outras pessoas Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu Tanto coração que aprendeu A se afastar de quem? E o quê? Mas a que perguntou Joga, baixinho É saber como estou Tô mil vezes melhor O mundo girou, 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 girou E você rodou, rodou O mundo girou, rodou, 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 rodou Mais uma Mais uma E daqui a pouquinho tem o Cristiano Ramalho Quero agradecer meu parceiro Marquinhos Jou Prefeitura Municipal de Itiúba, não é isso? Prefeita Cecília, aquele cheiro no coração, viu, nega? Cachucho, um abraço no olho Aguinaldo Freitas, não é isso? Cheiro no olho, viu? Vamos fazer mais uma fuleiragem No trepa até pra galera dançar, meu filho Vamos fazer essa ideira Vamos fazer isso com o Cristiano Ramalho